Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja gostando, esteja curtindo, deixando também seus comentários para que a gente possa, a partir do que você comenta, aprimorar o nosso conteúdo. E assina o nosso canal para que você possa receber conteúdos diários de qualidade com potencial de levar sua vida para um próximo nível. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, o estado de iluminação é o caminho natural a ser trilhado por todo o ser humano. É a consciência de que o farol que ilumina a nossa jornada está dentro de nós mesmos. Desperte agora e conecte-se à sua luz interior. Olha, você vai encontrar em diversas tradições espirituais exatamente a busca pela iluminação. A iluminação é exatamente essa conexão com essa luz, ou seja, onde tem luz não tem escuridão, ou seja, não tem a sombra. Então é exatamente a capacidade que o ser humano tem de despertar, de estar desperto, ou seja, de parar, de agir contra o sigo próprio e agir contra o outro que está do seu lado. Então, imagina que no momento que todo o ser humano tomar consciência de que nós estamos aqui para cuidar melhor de nós mesmos, cuidar melhor do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa integridade, de ter pensamentos saudáveis, de lidar de forma saudável, saudável com as nossas emoções, de ter respeito pelo próximo, de tratar o próximo com integridade, de forma amorosa, de forma compassiva. Então imagina o potencial que isso tem de tratar o outro, de agir sempre numa perspectiva de honestidade, de integridade. Então imagina, nós criamos um mundo novo a partir dessa perspectiva. Então o estado de iluminação é o caminho natural, porque o ser humano ainda vive numa lógica brutal. Eu já comentei em outra sacada que no século passado a humanidade matou mais de 100 milhões de pessoas, foram mortas nas guerras, nos assassinatos e na guerra civil que vive nas cidades também, nas grandes cidades principalmente. Então mostra que a gente ainda está numa loucura de agressividade, ou seja, muito desconectado de hábitos, de desconexão, que gera desconexão, que gera violência, que gera exatamente esse estado interior de falta de paz. Então o que nós entendemos em função de todos os conhecimentos que nós temos hoje da ciência e dos conhecimentos milenares das tradições espirituais é que nós estamos aqui exatamente para se conectar a esse estado de iluminar-se, ou seja, de colocar luz onde há sombra, de colocar amor onde há sofrimento. É mais ou menos assim, é simples assim. Então se a gente acorda todo dia com essa perspectiva, a gente vai treinando o nosso corpo, a nossa mente, para expandir esse olhar e expandir a nossa luz para que outras pessoas também possam, a partir do nosso exemplo, da nossa experiência, possam também aprimorar o que fazem. E é assim que a gente vai criando células e é assim que o mundo vai se multiplicando. Então o que você está fazendo para se iluminar hoje? Essa é a pergunta que eu faço. Então o estado de iluminação não é distante só para grande, não, é todo mundo pode se iluminar. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Você é um ser humano e todo o seu humano traz esse potencial. Então veja o que você está fazendo para se iluminar. Põe em prática isso que certamente a gente vai criar uma rede de pessoas que estão contribuindo para um mundo melhor. Se gostou, deixa aí o seu comentário, deixa a sua curtida, assina o nosso canal e no próximo ano, se você quiser participar da nossa sétima turma do nosso curso de um salto quântico na mente, fique atento, atenta que a gente daqui a pouco começa a divulgar informações sobre esse curso que tem levado milhares de pessoas ao outro nível, ao nível de empoderamento pessoal e de encantamento pela existência. Um grande abraço e amanhã tem uma nova sacada para você. Tchau, tchau. Tchau.